Gente, no programa de hoje nós estamos falando sobre os segredos das parábolas de Jesus, as parábolas, né? O que elas nos ensinam, se você não lê, uma boa oportunidade pra você ler e pra você entender melhor essa questão das parábolas, eu tenho seis livros aqui do Haroldo Dutra Dias pra dar de presente. Última chamada, viu? E é só aquele telefone 232090021 e os nossos contatos pela internet estão todos aí na sua tela. Agora nós vamos ver um último, o trechinho da última parábola que a gente vai colocar no ar, que é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a cem, sessenta e trinta, trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ei, Maíla, essa é a sua preferida. Eu estou aqui, estou imaginando que a senhora bonça americana, você começou com ela aqui no livro, né? É uma das suas. Eu vou falar uma das mais, né? Eu gosto muito de várias parábolas, mas essa é muito importante para mim por causa do meu trabalho profissional, que é ensinar a Bíblia. Então, na parábola do semeador, que pode ser também chamada a parábola da semente ou dos terrenos, não é? Essa atividade de falar sobre Deus, essa atividade da linguagem se alcançar o coração das pessoas, não é? Então, e os terrenos são os diversos tipos de experiências de Deus que uma pessoa pode fazer. Pode ser uma experiência menos enraizada, que não consegue se manter, porque é como uma planta sem raiz, ou pode ser uma experiência que até consiga brotar e permanecer por algum tempo, mas depois ela é sufocada. As pessoas vão ter muitas preocupações, vão estar preocupadas em acumular muito dinheiro, ou vão ser muito egoístas, e aí essa experiência espiritual fica sufocada. Não tem mais espaço para ela com tanta coisa. Então, eu gosto porque nessa atividade de ser professora e também na minha atividade como religiosa, que aconselho pessoas, às vezes a gente tem essa sensação de que a palavra que a gente disse, que a gente quis que fosse a melhor, acredita com honestidade que está dizendo aquilo que Deus gostaria que a gente dissesse, às vezes não faz nenhum efeito. Então, a parábola consola, né? Porque mesmo quando faz efeito, não dá os frutos esperados. Algumas pessoas conseguem realmente corresponder bem, outras mais ou menos, e outras muito bem, mas tem algumas que não... Você, mas como é que faz, Haroldo, na sua opinião? Porque assim, nós temos um programa aí há pouquíssimo tempo, essa questão da depressão, gente, o Brasil, dos países em desenvolvimento, é o que tem mais caixa de depressão no mundo, e nós somos um dos campeões. Eu vou falar que era campeão, mas essas pesquisas, eu não sei se a gente pode confiar nelas muito, 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 mas nós somos, com certeza, um dos países que mais consome antidepressivo. Ou seja, é infelicidade, não é? E eu fico pensando que a gente precisa da espiritualidade para isso, porque essa infelicidade, acho que é aquele vazio aqui dentro, que dói, que a gente não sabe o que é, né? Será que não é a espiritualidade que precisa preencher isso aqui? Com certeza. E um problema, porque o Brasil tem uma característica que é peculiar dele, que é a sua religiosidade, a sua espiritualidade, mas com o processo de globalização, nós estamos importando condutas, importando padrões, e não está funcionando. Nós podemos ter uma vida, e devemos ter uma vida extremamente normal, prazer de fazer as coisas, de tomar um sorvete, de sair, de ir a um cinema, mas tem que ter aquele momento da espiritualidade, né, Roberta? Porque, inevitavelmente, nós vamos nos deparar com a morte, com a nossa finitude, com a relatividade de todas as construções que são feitas aqui, o nosso próprio corpo nos ensina isso a todo momento, com o processo do envelhecimento. Nossa! A cada dia você vai descobrindo uma coisa nova. Ah, não dou conta de pular, fui pular corda esses dias, quase morri, falei, meu Deus, vou ter que pular, eu pulava corda igual uma... pulava muito, 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 agora a gente já não dá conta, quer dizer, a gente vai percebendo essas coisas. E aí que entra a espiritualidade, essa esperança, algo transcendente, que é tudo relacionado a Deus, porque o que é relacionado a Deus é transcendente, é espiritual, né? Pois é, e essa paráquia do semeador, ela traz a isso, né? Ela traz isso. A questão da raiz, né? Ela traz isso. A semente, ela não deu frutos ali, porque não tinha raiz, ou tinha muito pedregulho, a terra era muito seca, quer dizer, somos nós, né? Somos nós, que podemos, como a irmã Aila falou, assumir postura, e às vezes é engraçado, porque numa fase da sua vida você é um terreno pedregoso, numa outra você é um terreno mais produtivo, tem isso também, né? São experiências que a gente tem de espiritualidade. Em alguns você está mais resistente, em alguns você está mais perdido, em outros você está mais receptivo. Porque, você estava até comentando, algumas pessoas falam sobre a questão de Deus, né? Olha, Deus é um oceano, nós somos um copo d'água. Não tem como colocar o oceano aqui dentro. Mas tem jeito de colocar esse copo d'água lá dentro. Mas esse copo pode estar pleno. Se esse copo estiver cheio, eu não tenho que ficar preocupado em colocar o oceano aqui dentro. Eu não tenho que ficar preocupado em entender integralmente Deus. Eu tenho que experimentar Deus do que eu dou conta. Porque se Ele me preencher, eu sou uma pessoa feliz. Pode ser um copinho pequeno, você pode ser um grande, não importa. Se eu estiver cheio, eu estou feliz. Eu sou uma pessoa alegre, é isso. Pois é, porque a gente estava conversando aqui, gente, eu queria perguntar para eles, era exatamente isso, né? Essa coisa que você falou no princípio do programa, como é que nós estamos sentindo essa necessidade de ter um Deus mais, sei lá, mais forte, alguma coisa. Aí eu falei para eles, olha, eu sinto Deus dentro de mim, né? Quer dizer, cada um, irmã Hila, pode ter a crença que quiser e o Deus que quiser. As crenças são caminhos, não é? E eu estava aqui achando interessante que o Haroldo assimilou tantas parábolas que ele acabou de criar a palavra do copo d'água. Você viu? Contei uma parábola ao vivo. Quase que eu falei assim, puxa! A palavra enfiada aqui ao vivo. Não, eu só fiquei incomodada que o copo dele estava vazio, falei assim, deixa eu encher esse copo. Porque o seu copo está transbordando, né? Mas que bom, eu fiquei feliz com isso. Mas eu vejo assim, as religiões são caminhos para Deus. E aí é uma religião sincera mesmo, que leve a pessoa em direção a Deus, em direção ao outro, porque se for uma coisa vertical, que foi criticada na primeira parábola, não é? Só Deus e vê o caído lá e não vai ajudar. Então, não é uma verdadeira religião, não é? Na Bíblia tem uma carta de Tiago que diz que a verdadeira religião é ajudar os órfãos, as viúvas, e não se deixar dominar pela mentalidade egoísta propagada pelo mundo, não é? E na época, órfãos e viúvas eram as pessoas que mais necessitavam de ajuda, não é? Então, eu vejo assim que religiões são caminhos para Deus e abertura para o outro. E ninguém é proprietário de Deus, entendeu? É porque ele permanece esse oceano. Então, o que eu posso fazer? Eu me sinto bem na minha religião. Eu me sinto bem em ser católica, mas eu não posso dizer que a igreja católica é proprietária de Deus. Ele está para além do que a minha igreja pode dizer. Então, no diálogo entre as religiões, é importante ter consciência da identidade, firmeza nessa identidade, amar aquele grupo a que pertence, mas dizer, mas ele tem toda razão em ser pastor evangélico, ele tem razão em ser espírita, porque ser católico é para mim, é o melhor para mim. E Deus não está restrito à minha religião. Ele está para além de todas as religiões. Eu tenho certeza que você está falando isso, mas, por exemplo, eu escuto muitos evangélicos passam a dizer assim, ah, se você não aceitar Jesus, como se você não fosse católico ou espírito, você não estivesse aceitando Jesus, né? Mas aí seria, se você não se converter, né, ao ser evangélico, né, você não está aceitando Jesus, então você não será salvo. O que você diz disso? É importante ter em mente... Isso não é muito comum? Sim, é muito comum você ouvir isso. Mas é importante ter em mente que Jesus não é evangélico. E nem é católico, nem espírita. Quando a irmã Ila coloca essa preocupação, essa tentativa nossa de domesticar Deus... Ele é só meu, né? Só meu. E não é de mais ninguém? Justamente. Isso é um pouco perigoso, porque Deus não é monopólio de ninguém, né? Eu não posso aprisionar Deus nas quatro paredes da minha religiosidade. Deus transcende tudo isso. Deus é Deus. Então, sempre precisamos ter em mente que Deus não está limitado, né? A religião A, ou B, ou C. Deus transcende tudo isso, na verdade, né? E uma espiritualidade que ela não tem essa percepção de Deus, né? Uma espiritualidade que ela não caminha por aí, que ela percebe que ela não pode criar um monopólio em torno de Deus. Aliás, nós temos uma situação nos evangelhos, por exemplo, que os discípulos, eles percebem um grupo que não segue Jesus como eles seguem e estavam praticando exorcismo em nome de Jesus. Eles queriam restringir. Jesus disse, não, deixa eles. Ou seja, quem não é contra mim é por nós, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, achar que nós temos Deus na barriga, né? Nós não podemos jamais criar esse monopólio em torno de Deus. Deus sempre é Deus. Deus sempre vai nos surpreender, né? Deus sempre está além das nossas limitações. Deus está além das nossas imaginações. Compreensão, da compreensão que nós temos dele, né? E o bonito, Roberto, eu acho que a irmã Eva estava falando, a sensibilidade ao outro. Por isso que eu gosto da parábola do bom samaritano. Porque Jesus deixa um toque ali, e ele já falava isso no Sermão da Montanha. Eu disse, se você chegar ao altar para fazer a sua oferta e lembrar-se que tem alguém, o teu próximo, se você tem algo contra ele, vai lá e reconcilia com o teu próximo, com o teu adversário, depois volta ao altar. E na parábola do bom samaritano, todos ali possivelmente estavam indo na peregrinação a Jerusalém. O samaritano não. E aí, onde ele exerce a religiosidade dele? Então, é como se Jesus estivesse deixando sutilmente a mensagem de que o nosso altar é o semelhante. Onde eu tenho a maior oportunidade de honrar a Deus, de demonstrar o meu amor a Deus, é na minha relação com o outro. Inclusive, o grande mandamento que é discutido no texto, ele está relacionado com Deus, com o outro absoluto, e o outro relativo que é o meu próximo. É uma espiritualidade que não passa pelo crivo do próximo, ela é denunciada como falsa nas escrituras. E o mínimo que se espera de pessoas que participam de alguma religião é essa abertura ao outro. Eu acho que a pessoa religiosa que causa atritos ou até mortes, como foi citado o caso da Noruega, ela é um absurdo. É o que menos se espera de um religioso é o fechamento ao outro. Com certeza. Ou seja, terminando, Haroldo, nós todos devemos semear. A gente não pode esquecer de semear. E depende, né? Jovem, adulto, idoso, todos nós temos que semear, semear, semear sempre, sempre, sempre. E lembrar, né, Roberta, que a semeadura mais eficaz é a da conduta. É a nossa forma de ser. Como você é, é uma sementeira linda. Porque se você é feliz, se você tem espiritualidade, se você acredita na vida, na alegria, na felicidade, no amor, na fé, você anda na rua e está semeando. Com certeza. Gente, que encontro gostoso, né? Pena que acabou. Obrigada pela participação de vocês. Vocês de casa, obrigada, obrigada, obrigada demais, tá? Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.